10 milhões de brasileiras e brasileiros entraram na pobreza em 2021. Isso é três vezes a população de Brasília. Em 2021, a proporção de brasileiros que passaram fome dobrou em relação a 2014. Subiu de 17% para 36%. A fome no Brasil é um substantivo feminino. Para cada homem com fome, há duas mulheres na mesma situação. Várias pesquisas mostram que a fome feminina é um risco não só para o presente, mas também para o futuro. Crianças que vivem em lares comandados por mães em situação de insegurança alimentar estão mais sujeitas à subnutrição, que pode deixar marcas permanentes. A carne sumiu da mesa do pobre. Em 2021, a renda mensal de uma pessoa que está entre 1% mais rica da população daria para comprar 340 quilos de carne. Já a renda de alguém que está nos 5% mais pobres não comprava nem 1 quilo. O quê? O que é isso?